Música Alô família PL, tudo certo com vocês? Um bom dia, um boa tarde e um boa noite Dependendo da hora que esteja assistindo este vídeo galera E hoje família, base um vídeozinho aqui mano De Skyblocks barra Arland galera Hoje eu vou estar fazendo aqui galera As missões do Thalia com vocês, beleza galera? Quero fazer essas missões aqui junto com vocês Para a gente estar conseguindo pegar as outras coisas aqui dos animais Beleza família? Bom, para início galera, vamos precisar vir aqui mano no celeiro E falar aqui mano com a Thalia Olá Thalia, como que você está boneca? Tudo certo com você? Bom galera, fala aí comigo Vê ofertas não, tell me books com animais Beleza, beleza Vê ofertas Aqui galera, a gente está vendo as missões da Thalia Beleza galera? A gente precisa estar fazendo essas missões aí mano Para a gente estar dando uns upgrades E assim conseguir fazer o queijuzinho Beleza? Então galera, de início Ela pediu aqui mano Para o PetCutryTimes Beleza? Para a gente coisar o petzinho três vezes Para isso família A gente precisa... Calma aí A gente precisa dar um carinhozinho no pet três vezes Para isso... Nossa, eu falei para isso de novo mano Para de falar para isso Pelo amor de Deus Bom Quando você vir aqui mano no seu petzinho Você dá aquele Fzinho mano Que você vai estar fazendo um carinho no seu pet Isso aqui mano Entre dez em dez minutos Vocês conseguem fazer esse carinhozinho E aí vocês já completam a primeira missão Show? Então mano, missão feita Agora a gente tem que voltar lá Para a gente completar a missãozinha Não, para de falar comigo Não Caraca mano Estou clicando errado Vê ofertas Vamos finalizar esse tal aqui mano Agora a gente precisa vender Seu Milk Book Beleza? Eu tenho dois milks Eu acho Que eu coletei Aqui ó Beleza? Tenho três milksinho Para a gente estar vendendo Eu vou estar coletando mais um agora Bom Primeiro para vocês fazerem o baldezinho Família A gente precisa Estar vindo aqui ó Acho que é aqui mano Se eu não me engano A gente precisa vir aqui mano Calma aí Cadê? 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 Cadê você? Será que é aqui então? Calma aí mano Eu me perdi Ué? Cadê? Cadê o Milk? Ah É aqui É aqui ó É vindo aqui galera Na Animal Beach Beleza? Aí vocês precisam fazer a Animal Beach Aqui ó Como aí? Cadê a Animal Beach? Acho que está mais para o finalzinho Aqui ó Vocês precisam estar fazendo o Animal Beach Beleza galera? É bem fácil de estar fazendo o Animal Beach Bem tranquilinho E aí mano Vocês precisam estar aqui ó Book Beleza? Fazem esse bookzinho aí mano Que precisa ir com o Iron Eu considero vocês a fazer logo três mano Faz logo três baldezinhos aí Para vocês estarem pegando o Mikuzinho Da sua taquinha Beleza? Agora mano Para vocês pegarem o Mikuzinho É só vocês venderem a vaca com balde vazio E coleta com Fzinho E agora eu posso estar vendendo Os três Milk Beleza? Vamos lá Natalia Vamos aqui nessa oferta E vender aqui mano Que isso cara? Vamos vender Eita Eita Que isso Rau Vendeu os três Vendido Agora Tô no level dois Com a Thalia Já meu parceiro Que isso Handfeed A Kuken Cara Agora Nessa missão A gente precisa estar alimentando A vaca Dez vezes Família Meu Deus do céu mano Como que eu alimento a vaca Vamos descobrir Eu acho que é com trigo mano A vaca deve alimentar Com trigo mano A gente precisa estar alimentando A vaca dez vezes Beleza? Nas mãos Então cara Eu acho que a gente vai precisar De trigo família Trigo Trigozinho Eu tenho dois trigos aqui mano Deixa eu ver se é o trigozinho mesmo Família Vamos ver se é o trigozinho Opa Esse aqui Opa Opa Ah Opa A vaquinha vem atrás A vaquinha vem atrás Uh Dá pra fazer um celeirozinho hein família Ó Ó Alimentei ela duas vezes já É só apertar o F Que vocês conseguem estar alimentando a vaca Com as mãos dez vezes Eu alimentei em duas Calma aí mano Que eu preciso pegar mais trigo Vem triguinho 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 Bora trigo 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 Triguinho Opa Ó Eu peguei aqui uns trigozinhos Deixa eu pegar aqui mano Esses trigo E agora bora vir aqui mano Na vaquinha E tá alimentando Ela Bem Bonitinha Vamos alimentar A Vaquinha Ó Ó Ó Ih Ela não tá com fome Oh safada Ela não tá com fome galera Agora a gente tem que esperar ela ficar com fome De novo mano Vamos esperar ela ficar com fome Eu vou tá fazendo essa missão aqui Beleza galera Quando eu terminar essa missão Eu vou voltar Pra falar pra vocês Como é que foi Tranquilo galera Mas é isso galera Vocês precisam pegar o trigozinho Beleza Aquela plantação de trigo Padrãozinha E vocês vão tá coletando aqui mano E dar pra vaquinha Nas mãos Beleza Tem que esperar ela ficar com fome de novo Pra gente tá alimentando ela Show Ufa Completei aqui galera Bom uma dica aí que eu tenho pra vocês família É vocês estarem cuidando da vaquinha Beleza Faz o carinho nela Pega o leite dela Pra ser mais rápido Beleza Pra ela ficar com fome Então mano Agora aqui pra Próxima De novo vender 3 Latas de milk aí mano Meu amigo do céu Ufa Coletei aqui os 3 família Essa missão aqui mano A gente já tinha feito A missão muito fácil Muito bem tranquila Pra gente tá fazendo Melhor do que ficar dando a comida família Isso aqui é muito melhor Do que ficar dando a comida mano Demora muito mais pra gente tá fazendo Bora aqui Olha tu pode tá vendendo aqui Tem uns que vender aqui ó How Still Finish To talk Opa Sim Aí sim mano Ah mano Eu vou ter que dar comida pra ela de novo mano Ah meu Deus do céu Cara Eu não acredito Ah Depois de dar 10 vezes de comida pra Pra vaquinha mano Vamos aqui Fazer esse finish talk De novo mano Aguento mais Uou Ah moleque Agora a gente precisa vender 50 peças De cheese Família Meu amigo do céu Caraca galera A gente vai ter que fazer muito cheese Vou ter que pegar 50 baldes De leite Família Jesus Pai amado Mas agora galera Vamos lá Bom Agora a gente já sabe como que pegar leite A gente vai precisar de ferro aí Família Vocês precisam tá pegando ferro Bastante ferro Beleza Pra fazer o bucket O baldezinho E assim cara Você vai cuidando da sua vaquinha E aí mano Ela vai fabricando o leitezinho Pra vocês Beleza Aí cara Vocês vão precisar fazer esse Cheese maker Beleza Esse cheese maker Vai ficar aqui mano Na workbench tier 3 Pra isso Você precisa ter Mano A Thalia level 3 Mas como a gente fez todas as missões A gente tá com a Thalia Zinha Level 3 Guilha da família E aqui cara Com a Birchwood E o ironzinho Vocês vão tá fazendo aí mano A cheese maker E aí Aqui é o básico Só vem aqui E o bagulho vai tá fabricando ali Mano do céu Isso aqui vai demorar Um ano De vida Família Que que é isso Tiozinho De céu Caraca família Que doideira vai ser Essa aqui mano Beleza Isso aqui vai demorar Hein galera Mas ó Pra quem não sabe Tem um farmzinho aqui mano Pra vocês estarem conseguindo pegar Mais rápido Beleza Vou tá deixando aí mano No finalzinho do vídeo O farmzinho Da madeirinha Pra vocês conseguirem mais rápido Tranquilo família E cara Vamos tá aqui pegando mano Vamos pegar milk Vamos pegar milk Que a gente precisa de 50 quesos Pra gente tá Completando aí mano Mais um milkzinho aqui Deixa eu ver se tá com faminha Tá com faminha Opa Opa Dá um carinhozinho Opa Xuxu beleza Mano E é isso família A gente vai ter que completar aqui mano Esses 50 quesos Eu vou ficar aqui mano Umas 302 mil horas Beleza Vai ser complicado Mas eu nunca vou desistir família Muito obrigado aí galera Vamos tá na guarda aí E eu já volto Caraca família Que reque mano Tá bugado esse negócio Das missão família Eu já consegui liberar aqui ó Negócio que era level 4 mano Da Thalia Só que a gente tá level 3 A gente fez essas missões Que até agora mano Eu consegui liberar tudo Mano Xuxu beleza mano Não preciso nem tá completando Essa missão aqui Direito de 50 quesos Redes agora mano Eu vou completando com o tempo Porque não tem mais nada Pra liberar Mas mesmo assim Eu vou tá aumentando aí mano Eu levo da Thalia Para os próximos itens Que vierem mano Então mano Isso aqui vai demorar bastante Eu vou fazer conforme a semana Porque não tem nada agora Não deve sair a atualização direito Então cara Então cara A gente completou as missões A gente completou as missões Ainda tá ali Aqui aí mano Que a gente precisava Pra tá liberando tudo E agora eu vou tá fazendo aqui mano Meu bagulhinho aqui ó Craftei aqui meu negócio Peguei aqui mano Isso aqui é pra gente Tá dando de comida Beleza família A gente vai dar de comida aí Pra vaca Eu acho que é isso Mas vamos tá vendo E aqui mano Eu completei aqui também De 50 tribo Eu peguei Vou tá fazendo aqui Eu acho que a gente vai ter que colocar aqui dentro Pô Eu vou dar aqui pra vaca Pra que eu não precisar Ficar dando comida pra ela toda hora Tá doido Ficar dando comida pra vaca Toda hora Opa calma aí Vou colocar aqui no meio Depois eu vou ver um lugarzinho Pra ela ficar família Acho que eu vou tirar um negócio de comida E vou deixar isso aqui Cara Cadê o negócio Cadê o negócio Ah tá aqui Tá aqui ó Open Ou não Hum Deixei o trigozinho aqui Mano Vou deixar esse aqui também ó Mas a vaca vai ficar gorda Minha vaca vai ficar muito gorda Olha isso Deixei comida pra caramba pra ela Já era mano Minha vaquinha vai poder vir aqui comer agora Eu acho que ela Deixa eu ver se ela vai comer Hum Ela foi comer safada Cuidado pra não ficar gordinha aí hein Cuidado Cuidado Que aí depois tu não vai conseguir andar direito Hum Não vai comer uma Ah mano Mas essa é que ela pega aqui do chão Acho que ela deve pegar aqui do chão também mano Pô Isso aqui é bom deixar vários Né Pra gente ficar toda hora Vindo E o que que a gente vai fazendo família A gente vai fazendo O baldezinho A gente crafta aí mano O cara tá bastante balde aí mano O cara tá bastante balde aí mano Crafta Crafta O cara tá aqui bastante balde galera A gente vai precisar dos baldes mesmo mano Então eu vou craftando os baldesinho aqui mano A gente vai fazer a transmissãozinha Mano vai ficar xixi beleza Deixa eu ver aqui ó Pegar o milkzinho aqui Às vezes eu só vim dar um carinho nela Hum Tá show família Deixei tudo aqui pra cá mano Ah mano Tá show de bola família Isso aí mano Tá Galera Mano Completamos a missão Meu bugado aí família Mas cara eu vou tá vendo um lugarzinho Pra tá colocando essa vaca mano Eu não quero aquela vaca ali não Eu quero ela perto de mim mano Eu vou deixar isso aí Eu vou colocar a vaca aqui Vou ver se ela consegue subir As escadas Eu vou tá fazendo um lugarzinho aqui pra ela Eu vou colocar a árvore Pra ela se sentir mais em casa possível Tá ligado Eu tenho que deixar a vaca se sentindo em casa Eu vou tirar essa indústria daqui Depois eu vou tá fazendo outro farm de indústria Em algum lugar Porque eu não quero a capeta de indústria Pra que ela fica doente Não sei né Porque aqui a gente também tem um fitzinho médico No Animal Beat Não entendi nada pra que que é esse aqui mano Mas tudo bem Mas aí a gente vai tá usando E cara eu vou tá fazendo aqui Tem como Ah mano Ah mentira mano A gente vai ter que fazer mais lugar Bagulho Ah mano Eu não vou fazer farm de queijo mano O queijo vai ser muito ruim nisso aqui cara Vai ser péssimo Vai ser péssimo Pelo menos a vaca vai tá comendo Eu só vou vir aqui mano Pegar o leitezinho Tem mais leite aí pra mim Tem leitezinho pra mim Tem leite pra mim não Tudo bem Tudo bem Mas é isso galera Esse foi o videozinho mano A gente completando as missões Pra tá liberando tudo aqui dentro Tranquilo Foi bem fácil de fazer as missões Eu achei tranquilo E agora bora que bora família Agora vai ser xuxu beleza E mano Escreve aí nos comentários galera Pra que que serve esse laguzinho aqui Também mano Esse laguzinho aqui mano Ainda não entendi muito pra que que é esse laguzinho aqui Então escreve aí nos comentários Beleza família Tamo junto Deixa o likezão Já se inscreve no canal Compartilha também Novidades em breve Beleza Então um grande abraço Um beijo do Chicão E fuuu Fuuu